Olá, como é você? Roberto Boni, treinador mental. Este áudio tem uma frequência binaural de super inteligência, fazendo com que todas as células do seu corpo sejam reprogramadas com as palavras de poder, de elogio e de gratidão. Ao fazer e ouvir este áudio várias vezes, você entrará em harmonia com o seu corpo e ele vai manifestar o corpo ideal que já existe em seu subconsciente. Você tem um corpo, você não é um corpo e por isso será facilmente reprogramável. Basta ouvir este áudio. Tudo aquilo que você abriu mão de escolher que lhe traria felicidade, paz, plenitude, amor, prosperidade e alegria. Um corpo ideal com peso ideal um relacionamento ideal Você aceita destruir e desviar agora? Sim. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me liberto Eu me agradeço a cada instante. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E tudo o que impeça isso, nesse instante eu destruo, descrio e liberto. Um segundo um relacionamento ideal é um corpo ideal da comia, da comia, da comia, da comia, da comia Está feito, está feito, está feito Este corpo é reflexo do amor de Deus, é reflexo do amor de Deus, é reflexo do amor de Mãe de Pai. Obrigado, papai. Porque quanto mais agradeço o veículo e o corpo, mais ele fica belo e maravilhoso por conceber esse corpo tão perfeito e maravilhoso. Esse corpo é totalmente perfeito e maravilhoso, pois é uma obra de vida. Como tudo de belo que existe no Universo, está aqui agora manifestando. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Por aqui tem um obrigado, papai. Obrigado, meu amor. Obrigado. Eu aceito e mereço. Meu corpo perfeito e ideal. Agora eu sou um aceito e mereço. E tem um tempo de corpo perfeito e belo que meu corpo é tão saudável. Total facilidade, alegria e glória. Porque quanto mais agradeço e elogio meu corpo, mais feliz eu fico. Por quê? Porque agora eu pratico exercícios que fazem meu corpo ficar cada vez mais feliz. Porque quanto mais agradeço o meu corpo, mais ele fica belo e maravilhoso. Por quê? Por quê? Porque agora, se eu ouvir me amar e ter uma mulher tão saudável, eu sou tão amada por todos. Por quê? Porque eu sou um ser divino perfeito e tenho um corpo confuso e ideal. Por que? Porque tenho um corpo capaz de fazer tudo o que peço. Por quê? Porque esse corpo é totalmente perfeito e maravilhoso. Pois é uma obra divina. Eu sou um ser de luz perfeito e tenho um corpo confusado e peso real. Por que meu corpo é tão saudável? Por quê? Porque agora, que descobri o poder da gratidão e biologia, tudo o que desejo e preciso, meu corpo é ideal. Por quê? Porque agora, eu aceito e mereço. Tenho um corpo perfeito e belo agora. Total facilidade, alegria e glória. Que escolhas eu posso ser, ter e fazer agora, que manifestarão o meu corpo ideal, o meu peso ideal, agora? Tudo o que impede, tudo o que isso seja, você aceita desde o dia e desde o dia e desde o dia e desde o dia e agora? Sim. Te curei, te curei, te curei. Sei reiki, sei reiki, sei reiki. Hom cha cha shonen, hom cha cha shonen, hom cha cha shonen. Daiko miu, daiko miu, daiko miu. Sinto muito, muito, por favor, me perdoe. Eu te amo. Estou grato, estou grato, estou grato, estou grato, fum fum grato. Tudo o que preciso, tudo o que desejo, venha a minha mente. Tal facilidade, alegria e glória. Glória. What wrong, bad, 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 bad. Boy! Por que me elogiando a todo momento, conseguir ter um corpo nas medidas e no peso ideal tão rapidamente? Por que? Eu sou um ser perfeito e tenho um corpo nas medidas e peso ideal. Por que meu corpo é tão maravilhoso? Por que este corpo é reflexo do amor de Deus? Reflexo do amor de Deus, mãe de papai. Obrigado, papai. Por que quanto mais agradeço o veículo e o corpo, mais ele fica belo e maravilhoso. Por que conceber esse corpo tão perfeito e maravilhoso? Esse corpo é totalmente perfeito e maravilhoso, pois é uma obra de alma e tudo de belo que existe no universo está aqui agora manifestando. Obrigado, mamãe. Obrigado. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado. Eu aceito e mereço o meu corpo perfeito e ideal. Agora eu sou um ser perfeito e mereço. Por que mais feliz eu fico? Por que? Por que agora pratico exercícios que fazem meu corpo ficar cada vez mais feliz, leve e saudável? Por que quanto mais agradeço pelo meu corpo, mais ele fica belo e maravilhoso? Por que? Por que? Por que agora, que voltei a me amar, como consegui ter uma alegriação tão saudável? Por que? Eu sou amada por todos, porque eu sou um ser divino perfeito e tenho um corpo com um peso ideal. Por que tenho um corpo capaz de fazer tudo o que peço? Por que? Eu sou um ser de luz perfeito e tenho um corpo com medidas e peso ideal. Por que meu corpo é tão saudável? Por que agora que descobri o poder da gratidão e do elogio, tudo o que desejo e preciso meu corpo é atrial? Por que? Agora, eu aceito e mereço. Tenho um corpo perfeito e belo agora. Tal facilidade, alegria e glória. Eu sou um ser perfeito e tenho um corpo com medidas e peso ideal. Este corpo é reflexo do amor de Deus, é reflexo do amor de Deus, é reflexo do amor de Deus, mãe de papai. Obrigado, papai. Porque quanto mais agradeço o veículo e o corpo, mais ele fica belo e maravilhoso. Por que conceber esse corpo tão perfeito e maravilhoso? Esse corpo é totalmente perfeito e maravilhoso. Pois é uma obra de vida. Por que tudo de belo que existe no universo está aqui agora manifestando? Obrigado, 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 eu aceito e mereço, meu corpo perfeito, ideal, agora eu sou um ser perfeito e mereço, e tenho um corpo perfeito e belo que meu corpo é tão saudável, tal facilidade, alegria e glória. Por que quanto mais agradeço pelo meu corpo, mais ele fica belo e maravilhoso, tal facilidade, alegria e saudável, tal facilidade, alegria e salvação, tal facilidade, alegria e glória. Por que agora, se voltei a me amar, desse mundo tão saudável, tal facilidade, ao morrer, tal facilidade, alegria e galória. Por que? Por que? Eu sou um ser divino perfeito e tenho um corpo com o peso ideal. Por que tem um corpo capaz de fazer tudo que peço? Por que? Eu sou um ser de luz perfeito e tenho um corpo com medidas e peso ideal. Por que meu corpo é tão saudável? Por que agora que descobri o poder da gratidão e de elogio, tudo o que desejo e preciso meu corpo atrai. Por que agora eu aceito e mereço ter um corpo perfeito e belo agora com total facilidade, alegria e glória. Eu sou um ser perfeito e tenho um corpo com medidas e peso ideal. Este corpo é reflexo do amor de Deus, reflexo do amor de mamãe e de papai. Obrigado papai, por que quanto mais agradeço o veículo e o corpo dos anjos, mais ele fica belo e para ver o manifestado. Por que conceber esse corpo tão perfeito e maravilhoso? Esse corpo é totalmente perfeito e maravilhoso, pois é uma obra de rádio. Como tudo de belo que existe no universo, está aqui agora manifestando. Obrigado, meu amor, 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 obrigado. Eu aceito e mereço ter um corpo perfeito e ideal agora. Eu aceito e mereço ter um corpo perfeito e ideal, e no peso ideal, tal facilidade, alegria e glória. Por que quanto mais agradeço e elogio meu corpo, mais feliz eu fico? Por que agora pratico exercícios que fazem meu corpo ficar cada vez mais feliz, leve e saudável? Por que quanto mais agradeço pelo meu corpo, mais ele fica belo e maravilhoso? Por que? Por que agora, se voltei a me amar e ter uma mulher assim de mim, eu sou tão amada por todos? Por que? Eu sou um ser divino perfeito e tenho um corpo com um peso ideal. Por que tenho um corpo capaz de fazer tudo o que peço? Por que? Eu sou um ser de luz perfeito e tenho um corpo com medidas e peso ideal. Por que meu corpo é tão saudável? Por que? Por que agora que descobri o poder da gratidão e de elogio, tudo que desejo e preciso meu corpo é atrai-a? Por que? Por que agora, passei e mereço, termo de corpo, ferfei e pele agora, com total facilidade, alegria e glória. Este corpo é reflexo do amor de Deus, reflexo do amor de tua mãe e mãe de papai, Obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado, amor, por ser o veículo e os anjos divinos que puderam manifestar e conceberem-se. Por que quanto mais agradeço pelo meu corpo, mais ele fica belo e maravilhoso, perfeito e maravilhoso? Por que? Pois é uma obra divina e tudo de belo que existe no universo, como está aqui agora em uma manifestação, tão saudável, meu corpo. Obrigado, meu corpo, obrigado, papai, obrigado, mãe, obrigado, eu aceito e mereço, meu corpo perfeito, ideal, agora, eu aceito e mereço, termo de corpo perfeito, por que me imaginando a todo momento, consegui ter o corpo nas medidas e no peso ideal, tão rapidamente, por que? Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto